Fala aí, Kis, tranquilos? E chegamos ao vídeo 3 da série em detalhes de Cobra Kai, quinta temporada. No vídeo 1, a gente falou de toda a história, a trama do grande vilão Terry Silver. Falamos também do casal, do casal Daniel e Amanda LaRusso. E aí, no vídeo 2, a gente falou de tudo, dessa dupla que eu achei a mais explosiva, a mais incrível, a mais inesperada, que foi o Johnny Lawrence e o Chozen. E agora, no vídeo 3, cabe tudo aqui, Rodrigo, cabe tudo, botei até a colinha aqui pra não errar. A gente vai falar da Tory, do Miguel, do Rob, da Samanta, do Falcão e do Dmitry. Tudo, todas as lutas, todas as tramas, todas as inimizades, todas as brigas. E é disso, então, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos lá pra recadinho rápido, pra não interromper o seu vídeo já. Voadora do Miyagi-Do no botão de curtir. Cotovelada do Cobra Kai, inclusive contra a lei, contra o regulamento. No botão dos comentários e no sininho das notificações. E se é a primeira vez que você tá aqui, prazer, Rodrigo Baus, fundador do canal. A gente tá aqui de duas, às vezes até três vezes por dia pra alegrar o seu dia. Então vamos lá, vamos lá. Tem uma cena do Chozen que é muito boa, que é quando ele tá lá no Cobra Kai, dando aula e ele interage com a Tory. E a Tory, a gente sabe que ela descobriu que o campeonato foi forjado, que ela é uma farsa, porque o Terry Seward pagou lá o árbitro pra ela ganhar. Beleza. E aí o Chozen, ele fala que é muito, muito bom. O Chozen dá umas lições de vida. E ele fala que, cara, você ter honra ou não, né, ter honra ou não, ele fala que só você mesmo pode se desonrar e só você mesmo pode se perdoar. Dependendo das decisões que você toma, né. E é muito o que acontece com ele mesmo, né, porque ele quis no Karate Kid 2 vencer o Daniel a qualquer custo pra honrar ali o sensei dele e tudo mais. E aí ele trapaceia, ele é violento e tudo mais. E ele perdeu a honra. E ele vem numa história de merecer a honra de volta, mas ele com ele mesmo, né. E ele passa esse ensinamento pra Tory e é sensacional. E falando da Tory, e falando da Tory, a elenco infantil, né. Falando da Tory, pra mim é uma das personagens principais, né, do elenco jovem, digamos assim, né. E a Tory é a mais desenvolvida porque ela tem, né, a mãe dela com câncer, ela não tem recurso financeiro, ela mora num apartamento ali num quart, num apartamento ali meio chiqueirão, né. Tem uma cena que a Samanta vai lá, né, a gente vai falar da Samanta meio chata, né. Mas enfim, na hora que ela vai lá, ela vê as comidas tudo desorganizada na cozinha, tudo aberto ali, aí vê roupa pra todo lado, aí vê a cama de hospital ali da mãe dela e tudo mais, né. Então quer dizer, ela é muito sofrida. E ela é meio que tipo hobby, na hora que ela tenta fazer a coisa certa, ela se fode mais ainda. É impressionante. Tem uma cena lá, primeiro, ela vai lá falando pro Terry Silver, cara, eu sei que você roubou e tudo mais, e ela meio que já tá ali, eu vou embora do Cobra Kai. Aí o Terry Silver falou, ó, realmente eu paguei, realmente eu paguei, mas assim, eu quero o melhor pro Cobra Kai. Então você vai culpar alguém que tá com fome e rouba uma comida pra sobreviver? Nossa, ele deu um link pra ela. E ela vê que o Cobra Kai, até numa observação lá de uma das alunas lá, ela vê que o Cobra Kai talvez ela fique famosa, e ficando famosa ela ganha patrocínio, ela ganha patrocínio, ela pode ir pra faculdade. Então o Cobra Kai, mesmo sendo um dojo com, que na verdade os sensei são do mal, né? Mesmo assim, ela pensa assim, poxa, mas pode ser a minha saída, digamos assim. Então é muito complexo, ela é uma personagem muito complexa. E quando ela tenta ir na festa lá, depois que ela fala, realmente eu vou largar o Cobra Kai e tudo mais, e ela vai na festa falar com a Samanta Chata, ela vira e fala assim, não, realmente foi roubado, e realmente você foi a campeã. Aí a Samanta vai lá e escorraça ela da festa, fala, não, porque eu sei o que, você não sabe porque meu pai passou, porque eu passei, não sei o que lá e tal. E ela é escorraçada da festa. Então, cara, enfim, e aí ela volta pro Cobra Kai e a professora Kim, que a gente vai falar sensei Kim e tudo mais, que é a oriental lá, foda, também poderosa, um dos senseis que o Terry Silver chamou pro Cobra Kai, cara, ela faz um exercício que ela tem que socar e quebrar a pedra. E ela arrebenta a mão. E ela foi, né, porque ela voltou na Samanta e escorraçou ela, ela tá aí, então eu vou pro Cobra Kai e chegou lá, cara, a mão dela arrebentada, sangrando, tá ligado assim? Então, a Tori tem um peso muito grande, ela perdeu o Rob também, porque o Rob saiu do Cobra Kai, tentou tirar ela, não conseguiu. Então ela é uma personagem muito sofrida, que cresce bastante, ela tem um relacionamento meio paternal, doentio, com o Krise, que tá preso, a gente vai falar sobre o Krise, não esqueci não. E aí ela tenta, de mentor em mentor, né, então no caso do Krise, o Krise meio que, ele gosta dela, mas manipula pra colocar ela dentro do Cobra Kai pra tentar derrubar o Terry Silver por dentro, e aí chega um determinado momento que o Krise, ele dá uma questão de consciência boa mesmo, fala, né, não, Tori, vai embora, eu não quero, eu não preciso mais de você, tá liberada do serviço, porque ela, ele viu o quanto que ele destruiu o Johnny e não quer fazer a mesma coisa com a Tori, então vai ter um lado bom do Krise ali, meio torto, mas meio bom também e tal. E aí, e aí, a gente vai ali, né, pro Miguel e o Rob, como eu falei, se uniram, né, eles têm uma temporada muito mais tranquila, muito mais serena, porque o Miguel não precisa mais ganhar o campeonato, porque ele já ganhou, tá muito tranquilo quanto a isso. Ele terminou, a Samanta terminou com ele, né, até pra ela se reencontrar, digamos assim, pessoalmente, ele aceita, então ficou chateado, mas aceita e tudo mais, então ele tem um arco mais tranquilo, que no final acaba ficando com a Samanta também. E o Rob, exatamente a mesma coisa, ele tá mais tranquilo, ele tenta várias vezes salvar o Kenny, a gente vai falar do Kenny, que é o personagem que na quarta temporada sofreu bullying, virou Cobra Kai, virou do mal, né, ele é um dos vilãozinho júniors aqui e tal, mas o Rob tenta toda hora, digamos assim, como ele foi o primeiro sensei do Kenny, então ele tenta toda hora na temporada tirar ele, ensinar alguma coisa, então os dois, né, tanto o Rob quanto o Miguel, tiveram uma temporada mais tranquila ali, e quando sabem também que vai ter o irmãozinho no meio que o Johnny, né, acabou engravidando a Carmen, né, que é a mãe do Miguel, acabou que, enfim, eles se uniram ali, digamos assim, né. E aí, a gente tem o que aí? Vamos pegar a Samanta rapidamente. Samanta tá com crise resistencial, mesmo, né, ela perdeu o campeonato pra Tori mesmo que roubada, e aí ela tem uma crise resistencial, então ela larga o namorado, ela larga o Miyagi-Do, ela larga o Karate, ela larga todo mundo, e vai viver a vida de patricinha dela, beleza. E aí, a gente vê que o crescimento dela, né, ela volta muito rapidamente pro Karate porque ela precisa ajudar o pai, e em determinado momento, pra se inscrever no campeonato mundial, o conselho, digamos assim, ali, né, o órgão, né, que vai avaliar quem que vai entrar, o Cobra Kai, ou, vou chamar de Miyagi-Do, Miyagi-Do e tal, precisa escolher um campeão homem, um campeão mulher, mulher, no Miyagi-Do, só tem a Samanta, e aí a Samanta acaba ganhando ali essa competição e tudo mais, e ela ganha por quê? Número um, porque a Tori, naquela crise, né, que ela tá crescendo como personagem, ela vê que o árbitro, de novo, o Terry Silver comprou o árbitro, então ela abandona, dá um, era pra dar um W-O, mas aí acaba que entra uma outra personagem pra lutar ali com a Samanta, e a Samanta ganha. Então a Samanta ganha, fica mais autoconfiante, depois, numa conversa com o Miguel, ela fala, ô Samanta, você não pode escorraçar a Tori, porque você nunca foi do Cobra Kai, você não sabe o que é ser do Cobra Kai, a lavagem cerebral que fazem lá, e aí a Samanta vai visitar a Tori, quando ela vai visitar a Tori, vê aquela casa toda arrebentada, classe baixíssima de recursos financeiros, a mãe lá no, né, ela vê os aparatos ali de hospital, e vê a mão dela toda ensanguentada, ele bateu na pedra, então elas fazem tipo uma união pra destruir o Cobra Kai. E aí a gente tem, rapidamente ali, falando do Falcão. O Falcão e o Dimitri, pegando os dois juntos, já não tem muito, eu falei isso na minha crítica sem spoilers, tem alguns personagens que eles não sabem mais pra onde levar, eles não sabem mais pra onde levar. Então, tem que deixar ir, né, porque senão eles vão cada vez mais diminuindo a importância, e você acaba meio que não se importando muito, né. No caso do Dimitri, ele é um cara nerdão, que realmente sofreu bullying, e aí ele vai pro Cobra Kai, depois vai pro Miyagi-Do, aprende a lutar, ganha autoconfiança e tudo mais, então meio que acabou, o que vai fazer com o Dimitri, né, tanto é que ele não faz praticamente nada. Ele virou um nerd ali, vendeu um celular pro Johnny, e depois ali, né, subiu o vídeo, hackeou as câmeras, pra subir o vídeo do, pra incriminar o Terry Silver, né. Tentaram subir ele batendo no arraia, o Terry Silver apagou do servidor, mas pegaram ele conversando com a Thor e admitindo que pagou o arco. Então ele virou um nerd ali, um recurso pra invadir o sistema só. O Falcão, ele tem uma importância um pouco maior ali, mas assim, ele também é um personagem que ele até tá um pouco mais sereno, mais equilibrado e tal, mas assim, primeiro, ele foi o representante, a Samanta foi a feminina do Miyagi-Do, ele foi o masculino. Ele foi lutar contra o Kenny, né, então ridículo, né, ele ia ganhar fácil, só que aí o Kenny, né, trapaceou, o árbitro tava comprada, ele deu o golpe do Silver rápido, que fez com que o Falcão ficasse sem respiração ali, sem oxigênio. Então quer dizer, ele meio que ficou ali, né, um personagem meio morno, digamos assim, né, então não teve tanta importância, digamos assim, quanto poderia, né. Então o papel dele foi só ficar ali como um dos ex-campeões, um campeão, né, porque na verdade ele foi o último campeão do torneio, mas, junto com a Torre, ele ficou ali meio, tipo, não teve muita importância, digamos assim, né, ele ficou meio jogado de lado, né, digamos assim, né. Foi praticamente, não, foi muito menos importante do que o Rob e o Miguel, foi muito menos importante. Ele tá ali, pau a pau com o Dimitri, tem que encerrar, tem que deixar aí, mas acredito que a sexta temporada vai ser a última, mas vai ter um vídeo só de teoria sobre isso, legal. Geeks, pro vídeo não ficar muito longo, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, e me xingarem nos comentários, mas pra manter a qualidade, porque eu quero botar todos os vídeos das lutas, né, a gente vê Cobra Kai pra ver luta, não pra ver beijinho de Samanta com o Miguel, né. Então eu resolvi quebrar em quatro vídeos, o primeiro, toda a história, Daniel LaRusso, Amanda LaRusso, e Terry Silver, vídeo 2, vídeo 2, Showsen, e Johnny Lawrence, vídeo 3, pra eu não errar aqui, Tori, Miguel, Rob, Samanta, Falcão, e Dmitry, top, hein, e pra encerrar, vídeo 4, tudo sobre o Kenny, tudo sobre o Mike Barnes, tudo sobre o Crazy, e o encerramento da temporada. Então, 4 vídeos, link na descrição dos vídeos, e também, vai na playlist do Cobra Kai, tá certo? E cada vídeo, quando você terminar, você deixa o comentário abaixo, qual personagem você mais gostou, qual personagem você achou mais berés, qual personagem você achou que tá lutando mais, tá certo? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, até logo! Tchau, Tchau,